Vamos começar? Eu sou um filho amado de Deus Vencendo nas áreas, neste momento, o nervosismo Vencendo na ansiedade e na religiosidade Meu nome é Samuel Caramba, bem ensaiado, muito bem, muito bem, muito bem Arilton, fera, agora, todo mundo já sabe Vou falar de novo Sou um filho amado de Deus E eu fiquei pensando que quando o pastor me propôs esse desafio E terminando o seminário, realizando o sonho da mãe Minha mãe está ali, obrigado mãe pela sua presença Minha mãe não, é batista Mas ela é presbiteriana junto com meu pai E são uma bênção na minha vida, graças a Deus E eu estava nesse contexto lendo sobre ser um filho amado de Deus E me veio na hora, imediatamente, um versículo que eu queria ler Com vocês Eu vou pedir para vocês abrirem ou para acessar Mas acho que nem vai precisar João 3,16 Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que Deus é o único Para que todo aquele que nele crê Não mereça mais a minha maneira Legal, lindo, né? Mas muitas vezes a gente olha esse versículo E não tem a dimensão Já virou um clichê? Ah, Jesus te ama Aí você fala, legal Mas a gente não refletiu nesse versículo E eu encontrei uma outra versão Olha o que diz essa versão Deus amou tanto o mundo que deu seu filho Seu único filho Pela seguinte razão Para que ninguém precise ser condenado Para que todos, crendo nele Possam ter vida plena e eterna Essa versão é a mensagem E eu achei fantástico E eu fiquei pensando Eu falei, tá Vamos falar sobre vida plena E eu fui aonde? No dicionário Vida O que é vida? Sabe aquelas coisas que a gente aprende Ela é subentendida? Mas lá fala que é um conjunto de hábitos E costumes de alguém Uma maneira de viver Ok Uma maneira de viver Grava Pleno Cheio Completo Repleto Inteiro Perfeito Opa, então vida é plena É uma vida Uma maneira perfeita de viver E eu falei, pô, legal Legal, é Eu quero vida plena Quem quer vida plena? Dê um aleluia aí Aleluia Não, aleluia Aleluia Amém Aleluia Hoje nós vamos conversar sobre a quarta decisão Quarta decisão E a decisão é Eu decido depender de Deus Eu decidi depender de Deus O fato é que todos nós Precisamos da ajuda de Deus Diga o seu irmão do seu lado aí Fala Ei Você quer depender de Deus? Ou então diga assim, ó Ei Dependa de Deus Quanto tempo você tem gastado com as suas preocupações? Quanto tempo? Reflete aí Quanto tempo você tem pensado nos medos que você tem Nas angústias que você tem Quanto tempo você gasta com as suas preocupações diária? Seja falta de dinheiro, seu relacionamento com esposa, filhos, na escola, na faculdade, notas Seja falta de dinheiro, no seu futuro Quanto tempo você tem gasto? A verdade é que a mesma força que você tem aplicado na sua dor Se você reverter essa força Para aplicar na sua cura Você será curado E eu tenho um convite para te fazer Ó Que tal a gente aumentar a nossa força em benefício da nossa cura? A verdade é que nós precisamos pensar então Como é que eu vou começar? Aí eu pergunto para vocês Quais são as decisões Quais decisões eu preciso tomar Para que eu tenha uma vida plena e livre? E aí Eu fiquei pensando E eu lembrei de uma piadinha do meu pai Meu pai ali Quando eu era adolescente Eu falava Sabe o que ela joga? X, x, x E eu Sei lá como é que fala Enfim, ela joga E eu falava assim Pai, me dá uma joga Aí ele jogue Jogue um pé E jogue o outro E jogue um pé Eu falei Meu pai é engraçadinho E aí eu fiquei vendo essa imagem Ruano, coloca a próxima imagem Parabéns Ruano, Rodrigo, comunicação Essa imagem Eu quero que vocês analisem essa imagem Vou dar cinco segundos para vocês pensarem nessa imagem aí Caminho para a vida plena Vocês estão vendo uma pessoa ali Com uma mala nas costas E eu acho que ele está num abismo ali E a verdade é que a gente precisa atravessar isso aí E aí eu pensei Jogue um pé, jogue um outro Aí eu falei É isso Nós precisamos dar o primeiro passo Alguns já até deram o primeiro passo Em qual passo que você está agora? A verdade é que o primeiro passo Ele pode ser o primeiro Mas ele é um passo novo Ele sempre vai te custar Alguma coisa E aí eu tenho o convite para você Vida plena Vida plena O que é vida plena? Vida plena não é um curso Vida plena é um ministério É um ministério de cura e restauração É um ministério de crescimento Na palavra de Deus No caminhar com Deus É um projeto de santificação Ok, Samuel, legal São muitos nomes São muitas denominações para esse ministério Mas o que é que faz? Você primeiro precisa se inscrever www.cibaba.com Entrou no site Em cima você vai lá achar assim Eventos Clica em eventos Vai lá no último Vida plena ciclo 2 Tem um custo baratinho E eu digo barato mesmo Porque vocês vão receber o material 35 reais Esse vida plena Ele acontece uma vez por semana Aqui Na Cibá Para as terças-feiras A partir das 19h30 Legal Legal então, Samuel Esse vida plena aí eu vou fazer Faça São poucas as inscrições Por quê? Porque ele é O primeiro ciclo Foram com os que foram Trabalhados para uma liderança E esse segundo ciclo agora Nós vamos abrir para a igreja E futuramente Em nome de Jesus Nós queremos abrir os ciclos Para Todo mundo Para a cidade de Palmas Olha que bênção Já pensou Se nós alcançássemos a cidade de Palmas Com vida plena Nós teríamos vidas transformadas Vidas curadas Amém? Então vamos lá Como eu sou mais professor Penso eu Vamos precisar fazer uma revisão Então a gente precisa fazer uma revisão rápida Vamos relembrar então Qual foi a primeira decisão? Admitir O pastor Valmir falou sobre admitir Eu decido admitir Que tenho problema com reticências Eu não sei qual é o seu problema Mas você sabe E Deus sabe também E queridos Não há nada escondido Que não venha a ser descoberto Ou oculto Que não venha a ser revelado Todos nós precisamos de ajuda Certo? Então você precisa admitir Você fala Poxa, mas está rápido No vida plena Isso será esmiuçado E serão dadas a você A oportunidade De descobrir quais são os problemas Que você tem que admitir Ele vai elencar uma infinidade De problemas e dificuldades Que nós seres humanos temos Nós precisamos reconhecer e nos tratar Mas a primeira decisão é admitir A segunda decisão é confiar Eu decido confiar em Deus Em Marcos 5,36 É um versículo lindo Que fala Não tenha medo Tão somente Creia Queridos Não tenham medo Creia Só isso A terceira decisão É entregar Eu decido entregar Tudo a Deus Entregue suas preocupações ao Senhor E Ele susterá Jamais permitirá Que o justo venha a cair Amém E a quarta decisão Nós vamos conversar um pouco É a depender Eu decido depender de Deus E de seu reino E aquele versículo lindo Vamos falar comigo? Buscai Buscai Pois em primeiro lugar Reino de Deus Sua justiça E todas as coisas Lhes serão acrescentadas Queridos Quem quer depender de Deus Levanta a mão Amém Amém Então o que pode estar impedindo A nossa dependência Saudável de Deus O que impede a gente De depender de Deus E o que impede a gente De depender das pessoas Muitas pessoas acham Ah, depender de Deus é fácil Né? Muitos até Confessam e falam Conversam com Deus Outros nem conseguem Mas muita gente consegue Mas não é só isso O nosso relacionamento É amar a Deus Sobre todas as coisas E o Próximo Então nós devemos preocupar Com o nosso vertical E também com o nosso horizontal Com os nossos irmãos Como está o seu relacionamento Com Deus? Como está o seu relacionamento Com o próximo? E agora uma pergunta Que geralmente A gente não pensa Como está o seu relacionamento Consigo mesmo? Como você se vê? Quando você olha no espelho O que que você vê? Você está satisfeito Com o que você vê? E aí Muitos são os impedimentos Vamos falar sobre As codependências No vida plena E isso vai ser esmiuçado De uma forma muito legal Então quem for fazer Vai lembrar Das codependências Tem a impositiva E a anulativa O que que é a codependência, Samuel? Condição específica De âmbito psicológico Comportamental e emocional Caracterizado por uma dependência Excessiva de um indivíduo Em relação ao outro A verdade é Ou você anula Uma pessoa Em prol dela Ou você se impõe Sobre ela A sua vontade O seu querer Isso é uma codependência E sabe qual é a novidade Que eu vou contar para vocês? Todos nós temos Uma codependência Seja ela anulativa Ou seja ela impositiva Às vezes no trabalho Você Por exemplo No meu trabalho É um trabalho muito tranquilo Graças a Deus Eu sou funcionário público E eu Não preciso me impor Assim Para brigar Para alguma coisa Não Eu levo minha bíblia Lá Eu converso com as pessoas Eu faço meu trabalho Vou embora Está tudo certo Eu não preciso me impor Na minha casa Com a minha esposa Às vezes eu imponho Às vezes ela imponho E aí a gente fica Nesse negócio aí E tal Mas Nós precisamos tratar Tudo isso é uma codependência Não é? E até onde Essa codependência Tem te atrapalhado? Tem impedido você De depender de Deus Um outro impedimento É Essas palavras aqui Vocês já conhecem de cor Depressão Estresse E ansiedade Todos nós Neste século Estamos vivendo De forma Quase 100% Eu fui ministrar Numa outra igreja Que eu fui falar sobre Sobre cura emocional Uma coisa assim Não lembro direito o tema Da mensagem E aí eu fui buscar São gastos Seis trilhões De dólares Por ano Com doenças Psicosomáticas No mundo Esse gasto Ele é maior Do que o gasto Com câncer Com saúde respiratória Com tudo Ou seja Nós Seros humanos Estamos sofrendo De depressão Estresse E ansiedade Pensar demais No passado Pensar demais No presente Ou pensar demais No futuro Traz doenças Psicosomáticas E a gente Não depender De Deus E aí a pastora Leila Paz Ela escreveu O que a gente Pensa Governa O que a gente Sente Aí eu fiquei É Eu acho que ela Parafraseou O versículo Provérbios 4 23 Fala assim Vigiem Sempre os seus Pensamentos Deles Depende Sua vida Quem você Pensa Quem você Já ouviu Essa frase Quem você Pensa Que é Eu aprendi Eu sou Um filho Amado De Deus Vencendo Em tantas áreas E você Também É um filho Amado De Deus Amém Para você Estar aqui Numa quarta-feira Num dia chuvoso Meu irmão Você é Filho Amado De Deus Não tenha Dúvida Disso Não tenha Dúvidas Disso Então como Depender De Deus E receber Sua cura E aí Eu gosto muito De ler Estou tendo Essa pegada Do Pastorzão Aqui Pastor Cleito Que está querendo Ler um livro Por mês Eu tenho gostado Muito de ler Também E aí Eu vi uma frase Do C.S. Lewis Que fala assim Nós não precisamos De mais instrução Nós precisamos Ser relembrados E eu Caramba Isso é fantástico Não é verdade Queridos Não há Mais o que Falar O homem Não tem mais O que inventar Mas nós Precisamos Ser relembrados E o que Que é a vida Cristã É ser relembrado Dia após dia De que nós Somos Filhos Amados De Deus Amém Então a primeira Forma Para a gente Depender De Deus Receber A sua cura É Dependa De Deus Em Tudo Salmos 46 10 Diz Parem de lutar Saibam Eu sou Deus O 2 Dependa Um dia De cada vez E agora Eu vou contar Uma história Eu e minha amada Esposa Nós temos 11 anos De casado Com 5 anos De casado Nós queríamos Engravidar E aí a gente Falou assim Bom, vamos cortar Os contraceptivos E vamos tentar Engravidar Um mês Dois meses Três meses Dez meses Onze meses Um ano Não Vamos procurar Ajuda Procuramos Ajuda Fomos numa Médica De reprodução E aí Ela falou Olha, vocês vão Tomar todo O medicamento De vocês E tal E no primeiro Dia da menstruação Pode ser No domingo Você me liga E a gente vai começar O procedimento De Como é o nome Aquele negócio Fertilização Inseminação Aí O que a gente fez? Nós não dependemos De Deus Sabe o que aconteceu? Nós queríamos fazer Pelas nossas Próprias vontades Sabe o que aconteceu? A gente tomou O medicamento Relaxou a mente E a menstruação Desceu Olha quem que veio Minha mais velha Aí eu estou falando assim Depender de Deus Eu estou falando Para vocês, queridos Como não Depender de Deus Eu não dependi de Deus E se eu tivesse Dependido de Deus Como teria sido? Teria sido diferente? Não teria? Dependa de Deus Em tudo Mas dependa de Deus Cada dia Ele fala assim Hoje eu vou depender De Deus Busquem pois Em primeiro lugar O seu reino De Deus E a sua justiça E todas As outras coisas Vos serão acrescentadas Queridos Todas Não está falando Algumas São todas Faça planos Mas vivam Um dia De cada vez O três É vença o medo Pelo amor No amor Não há medo Ao contrário O perfeito amor Expulsa o medo Porque o medo Supõe castigo Aquele que tem medo Não está aperfeiçoado No amor E aí Eu pensando sobre isso Você já entendeu Por que Jesus veio E morreu por nós? Por que ele veio? Sabe que tem muita gente Que acha que Jesus veio Com a ideia De que ele veio Para te condenar? Ah, porque se você errar Você vai para o inferno Porque se você não for Para a igreja Todo domingo Você vai para o inferno Porque se você não Fizer isso Ou aquilo Você Queridos Jesus Ele veio para te salvar Ele não veio Para te condenar Se a gente conseguisse Entender esse amor De Deus Esse amor Tão grande Que supõe Que ele fosse Ah, eu vou morrer Para você Para te chamar De filho De filho Sabe o que muitas vezes O diabo tem feito? Ele tem feito você achar Que o que você teve De experiência Na paternidade Reflita com o que Deus Tem com você Isso acontece muitas vezes O que eu quero dizer Para você É que você É filho Ou filha de Deus Amado A ponto De Deus Dar o seu único filho E o único filho dele Ainda obedecer Até o fim Para que a vontade De Deus fosse cumprida E você fosse chamado Filho O quarto tópico é Ame o próximo Mas não viva a vida dele Quem tem rede social Levanta a mão Só isso? Não, levanta a mão aí Quem tem rede social? Facebook Instagram WhatsApp É rede social Né? Tem o status Todo mundo tem Queridos Ame o próximo Mas não viva a vida dele Todo mundo entendeu Agora, né? Todo mundo entendeu Não entendeu? Sabe aquele irmão Aquele irmão Que vai lá para o mar E tira aquela foto Tchá Queridos Não estou falando Que é inveja Você ama o irmão Ok? Mas fala a verdade Ah, eu queria estar lá Quem nunca Quem nunca? Queridos Ame o próximo E viva a vida dele Mas aí você vai falar assim Samuel Mas o que isso tem a ver Com depender de Deus? Tudo Se o relacionamento Com Deus Na vertical Está ok O seu relacionamento Horizontal Com os seus irmãos É restaurado Acredita nisso? E tudo isso Parte do que? Da dependência De Deus Ame o seu próximo Como a si mesmo O que você vê no espelho Quando você vê? Não estou falando Só do seu reflexo, tá? Estou falando Quem você vê Você se olha no espelho E você se ama Fala Puxa, eu estou legal comigo Olha que legal Eu me amo Eu me amo Deus, obrigado Senhor Pelo meu cabelo Que eu tenho que passar gel Para ele ficar assim certinho Mas eu amo Minha esposa gosta dele rapado Mas eu gosto dele assim Bonitinho Cinco Vença o silêncio Ah Essa pega Vida plena Meus queridos Eles têm uma estratégia Dez Para você vencer o silêncio Mas eu não vou dar spoiler Né, Ailton? Não pode dar spoiler Vida plena Vai te dar uma ferramenta fantástica Para que você vença o silêncio Sabe por quê, queridos? É preciso Que a gente vença A vontade De não se abrir Aí pegou, né? Por que será Que a gente tem tanto medo De nos expor? Antes que a coisa De fato Se abra Porque não há nada Oculto Que não venha a ser revelado Nada E aí você vai pegar Deus Eu quero vencer o silêncio Eu quero depender do Senhor E eu quero Falar É isso que você vai Vai Aprender? Não Tentar Talvez Porque você é um filho amado De Deus, querida Lembre-se Você é um filho amado De Deus 1 Pedro 5, 7 Vamos ler junto lá Lancem sobre ele Toda a ansiedade Porque ele Tem cuidado De vocês Queridos Deus tem cuidado De você E eu gosto muito De um autor Que acho que é conhecido De todos Augusto Cury E ele fala assim É preciso Dividir Para Aumentar Dividir Para aumentar? É Já temos até uma estratégia O pequeno grupo A gente Multiplica Mas na verdade Se a gente for entender É uma divisão Uma célula Que se torna duas Para quê? Para crescer Para ser produtiva Para avançar Não é isso? E ele fala assim Devemos dividir Para aumentar Dividir as lágrimas Aumenta A capacidade De superar Olha que legal Essa frase Dividir as lágrimas Aumenta A capacidade De superar Quando você Vence o silêncio E isso Não é fácil Você vai chorar Você vai sofrer Mas você vai Descansar É É maravilhoso Queridos É maravilhoso Então vamos Dividir as lágrimas Para que a gente Possa superar Juntos Essa aqui É uma comunidade De amor Não quer dizer Que ela está perfeita Nós estamos Caminhando para isso Mas aqui É a oportunidade Que você tem De dividir As suas lágrimas Seis Negue-se a si mesmo E faça A vontade De Deus Jesus dizia A todos Se alguém quiser Acompanhar-me Negue-se a si mesmo Tome Diariamente A sua cruz E siga-me Ah, mas eu gosto Tanto de beber Vem Mas eu gosto De fumar Vem Mas eu gosto De me prostituir Eu tenho Desejos ardentes Vem Mas eu uso droga Vem Mas eu tenho Inclinação Para tudo mal Vem Meu marido É uma peste Seu lugar é aqui Minha mulher Ninguém aguenta Opa, vem pra cá É aqui Jesus fala Vem aqui É isso que ele quer É isso que Jesus quer É você que Jesus quer Transformar E aí eu fiquei pensando Nessa mensagem E aí muita gente fala assim Ah, mas Jesus não usa Vaso sujo Aí eu pensei Será que não? Ele usa Vem um vaso sujo aqui Ele limpa Vem um vaso quebrado aqui Ele arruma Vem um vaso Espedaçado aqui Ele monta de novo Queridos Jesus está sempre De baixa aberto Para te receber Isso é um processo É uma caminhada Que se você estiver Disposto A seguir A tomar Todas as decisões Que esse projeto tem Queridos O pastor Cláudio Que veio aqui Era só a décima Quinta vez Que ele fazia O circuito Do vida plena Porque toda vez Que ele descobria Mais uma coisa Ele fala Vou me tratar Eu vou Senhor Eis-me aqui Sete Reconheça Sua Identidade De filho Eu sou um filho Amado de Deus Vencendo Nas áreas Da religiosidade Da ansiedade Mas eu sou filho Mas eu estou vencendo Muitas vezes Eu não consigo vencer Mas eu tento de novo Mas eu vou vencer E eu vou vencer Contudo Aos que receberam Aos que creram Em seu nome Deu-lhes o direito De se tornar Filhos de Deus Querido Identidade Ninguém tira É por isso Que quando a gente nasce O bebê começa a crescer Você precisa Tirar a identidade Do seu filho Fazer a identidade Do seu filho Porque com a identidade Dele feita Queridos Identidade Ninguém tira Agora O caráter Jesus transforma A sua vida Jesus transforma E você Jesus veio Para te dar um direito O direito De ser chamado Filho de Deus Oito Descubra E desenvolva Seu propósito Seu propósito De vida Qual é o propósito Da sua vida Agora eu vou dar Um spoiler Pastor Dani Com licença Vou dar um spoiler Do face a face Tá Aí Qual o propósito Da sua vida Quem não foi No face a face Vá Tem uma mensagem Sobre esse tema Qual o propósito Da sua vida E se você Não sabe Descubra E se você Já sabe Desenvolva Queridos O meu propósito O meu objetivo É ser um filho De Deus Obediente Persistente Não desiste nunca Tem até Aquela Aquela frase Que fala assim Eu sou brasileiro Não desisto nunca Fala Eu sou filho De Deus E eu nunca Vou deixar de ser Amém A nove é Tenha As melhores Expectativas Para O futuro E aqui queridos Jeremias No capítulo 29 e 11 Ele fala Um versículo Lindo demais Esse versículo É muito conhecido Muito usado Ele fala Porque Sou eu Que conheço Os planos Que tenho Para você Diz o Senhor Planos De fazê-lo Prosperar E não De lhe causar Dano Planos De dar-lhes Esperança E um Futuro Queridos Tenha Expectativas Melhores Para o futuro Aí você Lê esse versículo Que fala Que lindo Jeremias Estava na Babilônia Meus queridos Preso Lá Na Babilônia Mas Deus Viu O que ele Não via Mas você Pode esperar Aquilo que Deus Quer para você Você sabe Quais são os planos Dele? Planos Para dar um Futuro E esperança Às vezes A gente Acha Que a nossa Vida está Difícil Porque eu Queria aquilo Tarará Tarará Queridos Os planos De Deus Os planos De Deus É de fazer Você Prosperar E aí Eu estava lendo Para variar Mais um livro E esse livro Era uma história Do nazismo Nunca tinha lido Um livro Sobre a história Do nazismo E eu fiquei Impactado Achei muito legal E aí Um dos sobreviventes Do nazismo Lá da Da concentração De Auschwitz Eu até descobri Para poder falar o nome Certinho para vocês Auschwitz Ele falava assim Quem não consegue Acreditar No futuro Está perdido Num campo De concentração Pior ainda Você tem acreditado No seu futuro? O que você pensa No seu futuro? Aí eu fiquei pensando Um cara Que sobreviveu A um campo De concentração Onde as pessoas Eram tratadas Como um lixo Humano Colocadas dentro De uma câmara De gás Sem comer Não sei quantos dias Trabalhando arduamente Era um negócio E o cara Ainda tinha o que? Esperança Porque se você E aí Quer dizer Eu quero falar Para você hoje É que Deus Está falando Para você Se você Não tiver esperança Que futuro você Vai ter Então tenha esperança Nele Dependa dele Permita-se Descobrir Coisas novas Diariamente Eu tenho me permitido Conhecer coisas novas Diariamente Eu estar aqui É uma delas Não é fácil Queridos Não é fácil Quando a gente Traz a mensagem De Deus E aí Eu já tinha Eu já tenho Algum hábito De leitura E alguns hábitos De começar a ver Pregações De outros pastores E aí Ela falava Uma das pastoras Que eu ouvi Ela falava assim Levar a mensagem De Deus É mais difícil Porque quando você Fala Você 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 carnal O espírito Não se manifesta Mas quando você Se dispõe A falar aquilo Que Deus quer É o Espírito Santo Que vai Trabalhar na sua vida Então tudo que eu falei Aqui não vai ser Eu que vou trabalhar É o Espírito Santo Que sabe Conhece a sua vida E é Ele que vai Ministrar na sua vida Mas você precisa Mas você precisa Permitir Descobrir Coisas novas Portanto Se alguém está Em Cristo É nova criação As coisas antigas Já passaram E eles que fizeram Coisas Novas Coisas Novas Mas eu estou Mas eu estou Sujo Eu estou Cheio de pecado Querido Vem Seu lugar É aqui Ah Mas eu estou Eu estou com vergonha Vem É aqui Mas eu sou tímido É aqui O seu lugar É aqui O seu lugar Permita-se Viver O novo De Deus Vamos ler Esse versículo Junto aqui Quero trazer A memória Quero trazer A memória Minhas experiências Do passado Mas não Para viver Aprisionado Não para viver Aprisionado No passado Mas para trazer Ao presente As memórias Que me impulsionam Para um futuro De esperança Lamentações 3 Olha que coisa linda Deus está falando isso Para você hoje Querido Venha para o face Oh Face a face Vem também Face a face Maravilhoso Eu também falo Face a face Para os homens É maravilhoso Mas o vida plena Queridos Ele esmiúça Viu Ah eu já fiz face a face Face a vida plena É maravilhoso Queridos Deus ele tem Muitas promessas Na palavra dele Muitas promessas Deus tem a promessa Da salvação Para você O Espírito Santo Que te acompanha A paz de Deus Uma provisão diária E ele tem vida plena Vida plena Para encerrar aqui Quero ler um versículo Com vocês Eu vim Para que tenham vida E a tenham Plenamente Queridos Feche seus olhos Agora Ouça a minha voz Mas ela não é minha Agora nesse momento Tá Ouça a minha voz E Transforma ela Como se fosse A vida de Jesus E ele fala Para você assim Ó Ei Eu vim Para que você Tenha vida E viva De forma plena Queridos Obrigado Obrigado por estar aqui Obrigado por me trazer Obrigado porque o Senhor Tá me animando A entender Que eu sou Filho de Deus Ó Deus Muito obrigado Senhor Obrigado papai Obrigado pelo teu amor Dispensado a nós De forma Sofrida Mas cada gota Do teu sangue Ó Pai Nós possamos entender E viver de forma plena Como o Filho de Deus E aonde nós estivermos Senhor Nós possamos entender Que o Senhor Tem um futuro E uma esperança Para as nossas vidas Em nome De Jesus Amém Amém